Há 20 anos o africano Roger Milá comemorou um gol de um jeito especial. Dançando. Gol de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. E assim são as melhores comemorações. Quando a emoção toma conta e você se solta sem medo de ser feliz. Tempos de coragem, de malícia, de inspiração. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. Na comemoração, o que vale é curtir o momento. Não é milagre. É campeão e quando ela passar pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Comemore do seu jeito. Comemora. Gol! 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 Obrigado.